Hoje eu vou te ensinar a como ativar o modo escuro do aplicativo do TikTok. Para você que não sabe, essa é a nova função do TikTok e poucas pessoas sabem. Por isso, já deixa o gostei e se inscreva no canal. E aí no seu celular, abre o aplicativo do TikTok, em seguida clica no seu perfil e aqui dentro do seu perfil pessoal, você vai clicar nos três pontinhos logo acima. Bom, em seguida clica em definições de privacidade, rola aí para baixo e procura pela opção de exibir. Clica em cima e automaticamente você vai ter a opção do modo escuro. Seleciona o modo escuro, beleza? E pronto, o seu TikTok vai ficar todo escuro. Tem também a opção de você usar definições do dispositivo que você pode estar ativando, né? Mas para mim, eu deixei só no modo escuro, tá bom demais, beleza? Então, deixa o gostei aí, se inscreva aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço! Tchau, tchau!